Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje estou trazendo uns produtinhos aqui pra vocês, tá? É, assim, que eu... Alguns eu já comprei de novo e outros, assim que acabar, eu vou ter que comprar de novo porque eu não vivo mais sem. Tem produto barato, tem produto nem tanto, tem produto mais caro. Mas, assim, todos são sensacionais e, infelizmente, né, enquanto eu não provar outro que seja tão bom quanto, eu não vou conseguir largar o osso e eu vou precisar deles, assim, ó, forever no meu coração. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bem resumidamente, inclusive essa make aqui eu fiz aí no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, vê lá, tá? Que é a make, assim, que eu faço pro dia a dia, tá? Pro trabalho e tudo mais. É uma make bem de boa, assim, não tem contorno, não tem nada, é bem sossegadinho. Então, eu fiz aí pra vocês o vídeo, eu espero que ele tenha ficado rapidinho porque eu estou gravando no mesmo dia, eu ainda não postei, mas eu estou dizendo que ele já está no ar. Então, ele vai estarmar. É, e eu vou mostrar aqui os produtos pra vocês, tá? Que eu usei nessa make, todos eles eu usei nela. É, alguns eu não usei porque eu não fiz uma make completa, com cílios, tudo fiz uma make mais básica. Mas tudo que está aqui, estará aqui sendo mostrado pra vocês. Espero que tenham entendido o que eu tenha falado porque nem eu entendi, mas chega de falar e vamos lá. Olha lá, e hoje eu pus até brinco pra gravar o vídeo, isso é raro, então, né, dá o like aí só pelo brinco que eu coloquei hoje. Vamos começar, então, com a preparação da pele, tá? É, esse produtinho aqui é sensacional, ó. Eu estou mostrando até os velhos mesmo aqui pra vocês verem que eu estou usando bastante. Ó, está quase na metade aqui, eu até fiz resenha desse produto também, tá? Da Ruby Rose, da linha nova deles, de proteção urbana. Esse aqui é o tônico, tá? Depois do banho eu lavo o rosto com o sabonete, eu venho e vou aplicar o tônico. Esse aqui, quando acabar, com certeza eu vou comprar novamente, porque ele é muito bom, é super refrescante e limpa muito bem. E depois do tônico, eu vim com o quê? Eu vim com esse Booster Caviar. Olha, está até... Caso acabando o bebê aqui, ó. Ele tem um monte de bolinha dentro, tá? Parece um caviar mesmo. É bem dozentinho, mas ele é muito bom, tá? Eu uso ele assim, ele é bem fininho, ele tem uma textura bem fininha. Eu mostrei em um desses vídeos aí também, procurei que eu já não vou nem lembrar mais. Mas eu já mostrei ele pra vocês e ele tem, assim, um acabamento muito bonito. Ele deixa a pele bem luminosa e é luminosa, não é, tipo, brilhosa e nem nada. Ele devolve um vício muito bonito pra pele antes de passar o hidratante, porque ele é bem fino. Então eu costumo passar ele antes do hidratante, né? É um booster. Ele só vai, tipo, ajudar a potencializar ali a ação hidratante do que eu passar depois dele. E agora eu venho com esse Berry Splash da Fenza. Gente, eu tenho, acho que... Eu só não tenho o de abacaxi da linha. Eu tenho todos. Tenho o de coco, o de pêssego, o de morango e o de... Esqueci. Banana. Banana. Então, só que o que eu mais amo de todos é o de morango, não adianta. Eu sou apaixonada por esse creminho aqui. Ele tem um cheirinho sensacional de balinha de morango, assim, que você não tem noção de delicioso que é. E ele tem uma textura super fina, ó. Então, se você tem pele oleosa como eu, eu não gosto de passar creme muito grosso, assim, no rosto, ó. Ele tem uma textura bem fininha e você passa e ele some, assim, completamente, absorve bastante e fica um viço bonito na pele, sabe? Você já vê na hora que fica viçosa, fica hidratada mesmo, bonita. E, cara, é muito barato. Então, assim, esse hidratante, assim que acabar, eu já vou comprar outro. E cada fruta lá, cada sabor é pra uma pele diferente, tá? Mas eu tenho todos ficando só obrigada. Então, mas o que mais me adaptou, assim, foi esse daqui, que ele tem bastante vitamina C e tal. Então, esse com certeza eu vou comprar de novo. E depois que eu hidratei bem a minha pele, eu vou vir com esse Splash of Tardies, da Jasmine. Eu já falei muito aqui pra vocês desse produto também. Ó, ele tá aqui. Esse já é o segundo que eu uso e eu já tenho outro na gaveta lá guardado, porque eu amo essa bruma. Ela é maravilhosa, assim, tipo... Gente, ela dá um viço na pele lindo e ela segura a make, sabe? De um jeito, é sensacional. Fora o cheirinho de melancia, que eu sou apaixonada. Aí eu passo a bruma, deixo secar e aí venho com a maquiagem. Depois de toda a preparação de pele, eu vou vir com o que mesmo? Um, um, um. O primer da Biang. Gente, esse é o único primer na vida que eu vi resultado até agora, tá? Então, assim, esse eu não tenho mais como viver sem. É esse aqui. Eu já fiz a resenha dele no canal dele, da base da água micelar. Então, foi o último vídeo que eu lancei. O último ou penúltimo? Acho que foi o penúltimo. Procurei o que você acha, tá? Ele é maravilhoso. Então, ele realmente fecha os poros. Ele deixa um aspecto bonito na pele, luminoso. E ainda por cima, segura um pouco da oleosidade. Eu percebi que desde que eu tô usando esse glow com a base, a oleosidade que eu tinha, assim, durante o dia, que era muita. Tinha que ir no banheiro toda hora pegar papel e ficar secando, assim. É terrível. Com esses dois, eu passo o dia todinho, chego em casa à noite e a pele tá intacta. Ela tá com aquela refletividade, assim, de, sabe, de mais oleosa e tal. Mas não fica aquele óleo, sabe, que dá pra jogar uma batata e fritar? Não. A gente tá segurando muito. Então, tipo, diminuiu ali uns 60% da oleosidade que eu tinha no meu rosto. Tá super indicado. E depois de aplicar o primer, eu venho com a minha base maravilhosa, tá? Essa daqui é a cor 30C. Não sei se dá pra ver aí. É a Color Second Skin da Biang também. Gente, ela é sensacional. Eu fiz lá as primeiras impressões dela. Mas, assim, depois que eu usei alguns dias, eu digo que, cara, é a melhor base que eu já usei na vida até hoje. Ela pode ter uma cobertura de leve a média, mas ela é sensacional. É ela que eu tô usando. Ela fica uma cobertura tão bonita que nem parece que você tá de base. Você não sente que tá de base, sabe? Ela fica sequinha. Eu selo um pouco pra ela durar até um pouco mais, né? Não vim cá, nem nada. Mas, assim, você não sente que tá de base. Você passa o dia, nossa, muito bem, assim. Não fica aquele... Sabe quantos passam a base no rosto e você ainda sente que tem produto ali? Isso aqui você não sente. Ele é tão leve e tão mousse, né? Porque ela tem uma textura mousse que você nem sabe o que tá de base. E se borra qualquer coisa assim, se sai aqui no cantinho com a lacrimeira de bastante, as outras bases marcavam muito, assim, que tava sem ali, sabe? Essa aqui você nem percebe porque ela ficou o tom exato da minha pele. Eu não vivo mais sem ela. Depois de aplicar a base no rosto, tá? Eu venho com o blush. Geralmente eu gosto de passar sem o blush iluminador, tá? Não gosto de uma chinelada muito forte, mas eu gosto desse efeito glow na pele. Eu fiquei pensando, assim, qual blush daqui que eu tenho? E eu tenho muitos que, tipo assim, eu não viveria sem. Eu cheguei a uma conclusão que eu viveria sem todos. Mas, assim, eu sentiria muito falta de não ter mais essa paletinha. Não sei se... Não é uma coisa, tipo assim, nossa, acabou, preciso comprar outra. Mas é uma coisa que eu sentiria muita falta. Então, é que blush é uma coisa mais genérica, né? Tipo, você acha ali mais facilmente. Várias marcas têm e é só você achar o tom que fica legal e ver um que realmente pigmente e esfume. Então, tenho vários blushes ali que eu gosto. Só que essa paletinha eu sentiria bastante falta, assim, quando ela acabar. É provável que eu compre outra. Isso vai demorar bastante, ó. Eu tô usando bastante essa cor aqui, tá? Essas duas misturadas. Então... E ela esfarela bastante. Pode ver que ela tá bem sujinha. Acabei de limpar. Só pra usar aqui, ela já sujou toda. Mas, assim, eu gosto muito dessa paleta, tá? Então, é provável que eu compre outra assim que ela terminar. E corretivo? Que corretivo que eu uso que vai fazer falta no meu coração? Bom, pra fazer iluminação, eu gosto muito de usar esse aqui da O2O, tá? Que eu já mostrei também. É um que eu comprei lá na Shopee. Ó, ele tem esse aplicador padrão de corretivo, né? Que eu, sinceramente, não gosto desse aplicador. Mas todos os corretivos têm esse aplicador. Então, não adianta. É uma coisa, assim, que todas as marcas têm, né? Mas ele é aplicativo padrão... É, aplicativo... Aplicador... Aplicador padrão. Nossa, eu tô louca. E ele é clarinho, assim, ó. Ele tem uma textura leve e tem uma cobertura legalzinha, até. Então, pelo preço dele, assim, eu achei muito bacana. É algo que se acabar, com certeza eu vou comprar outro. E, claro, pra fazer camuflagem mesmo no rosto. Tipo, tirar a olheira, tirar a mancha. Quando eu vou fazer make pesada mesmo, eu gosto muito do corretivo da Maquiei. Já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Eu uso direto, ó. Tanto que esse aqui tá... Não... Ah, olha já. Tá quase acabando. E eu já tenho outro potinho desse guardado lá. Porque é a coisa que eu não posso ficar sem. Impossível acabar e eu ter que ficar esperando chegar outro. Inclusive, eu uso ele com diluidor, tá? E o meu diluidor tinha acabado. Aí eu fui lá e peguei o que eu tinha de reserva na minha gaveta, tá? E trouxe aqui pra vocês. Eu jurava que esse diluidor era mais barato. Eu achava que ele era uns 13 reais, mais ou menos. Porque ele era muito bom. E ele é de uma loja que tem aqui na minha cidade, aqui em Curitiba. E eles fabricam produtos de make também. Geralmente é um pouco mais em conta, né? Os produtos que eles fabricam. Não tão mais em conta, mas é um pouco mais. E eu fecho na minha gaveta e, pasmem, ele custa 20 reais. Então, assim, faz jus, né? Porque ele é muito bom, ó. Ele é um diluidor. Até vou abrir aqui, porque esse já estava de reserva, de tão bom que ele é. Ó, ele é bem liquidozinho. Tá vendo? Ele é uma aguinha mesmo. Porque eu não gosto daqueles diluidores grossos, sabe? Ele é uma aguinha. Ele não tem cheiro. Eu nunca senti cheiro nenhum. E ele é muito bom. É da Style Makeup. Se vocês verem em algum lugar ou conseguirem comprar, eu indico bastante. Porque eu não fico sem. E passado o corretivo, eu venho com o iluminador. Gente, eu até falei desse iluminador já, quando eu fiz a... Mostrei pra vocês todos os meus iluminadores, né? Só que, assim, eu não gostava tanto dele na época. Eu fui pegando amor por ele ao longo do que eu fui usando. Dá pra ver que ele tá até furando já ali a dor no coração, que na maquiagem começa a furar, né? Porque a gente sabe que logo vai acabar. Então, assim, esse... Quando ele furou, eu me dei conta que eu gostava muito dele. E que eu não ia mais conseguir ficar sem. É o iluminador da Alice Academy. Academy, sei lá. Isso aí. A cor dele é o Strawberry... Strawberry... Morango, né? Em inglês e tamanho. É a 102, tá? É o morango. Não sei porquê, porque ele é... Ele é tipo um champanhe, né? Não tem que ter a ver com morango. Talvez morango com champanhe? Não sei. Mas, enfim. Ele tem uma embalagem bem bonita, assim, ó. Tem espelhinho e tudo. E é uma cor linda. E eu acho ele super, super sutil, ó. Você passa na pele, ele só deixa aquele glow, sabe? Super suave. Então, pra trabalhar, assim, ó. Vocês estão vendo. Pra trabalhar, se você não gosta de um iluminador muito potente, sabe? Se você quer usar no dia a dia, num dia de dia, assim mesmo. Ele é um iluminador sensacional e dura muito, tá? Você aplica pouquinho ali, ele já dá um power, ó. Apliquei aqui e tudo. Ele fica muito bonito. Se você quiser mais brilhante, você vem e aplica mais. Então, você consegue gozar ele. Então, é por isso que eu não vou conseguir ficar sem esse queridozinho do meu coração. Fiz tudo que tinha que fazer aqui. Apliquei o iluminador. Eu venho selar na minha pele pra ela durar mais durante o dia, né? Então, eu venho com o pozinho da Adversa. Esse já é o segundo potinho, ó. Ele já tá indo na metade aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E eu já tenho mais um fechadinho lá na minha gaveta, porque eu não sou obrigada, né? Eu não fico mais sem ele. Gente, ele tem um cheirinho de pêssego. Muito gostosinho. E ele é bem fininho, ó. Ele é extremamente fino. É uma coisa, assim, de louco. E é barato. Porque pó eu uso bastante no dia a dia, assim. Então, se você ficar comprando em um pó de 40, 50 reais pra gastar bastante no dia a dia, eu acho que não ia durar 10 dias pra mim. Então, é por isso que eu compro esses mais baratos pra usar em mim, né? Em atendimento, assim, eu uso uns pós mais top, importado e tal. Mas esse aqui eu uso no dia a dia bastante. Então, eu não fico mais sem. Outro pó também que eu adoro passar, principalmente quando eu vou fazer foto e make mais pesada e tal, é esse da Bruna Malheiros aqui, ó. É o Eye Powder. Ele é um pó pra área dos olhos. Eu até passei ele hoje, ó. Ele fica muito veludado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele fica uma textura muito, muito delicada. E ele tem micro brilhinhos, tá? Não sei se vai dar pra enxergar, ó. Ele é um pó super fininho. E ele tem uns brilhinhos bem, 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 bem discreto. É só pra dar aquele pá na câmera, assim, sabe? Você consegue ter um efeito mais bonito na câmera ao utilizar esse pó, assim, na área dos olhos. Então, ele não craquela nem nada. E eu achei um pó, assim, que ele vale muito o preço dele. E, ó, já tá dando uma dor no coração, porque ele tá chegando... ele tá na metade já. Dói. E eu acho que ele custa uns 60, 70 reais, eu não lembro. Mas, como ele é pra área dos olhos, ele vale muito a pena, tá? Porque você só vai usar ali mesmo. O resto do rosto você sela com outro pó e fica tudo certo. E aí, eu finalizo toda a minha make, tá? E venho com qual pozinho depois pra varrer aquele pó do rosto? Eu venho com esse pozinho aqui da Revlon. É o Color Stay, tá? Esse aqui. Eu uso ele bastante, tá? Esse aqui, acho que já é o segundo. Então, assim, ele é um pó muito bom. Essa aqui é a cor 840 Medium, tá? Ele é bem fininho, assim, ó, bem aveludado também. Ele tem uma textura um pouquinho diferente, ó. Ele é muito bonito e fica, assim, um acabamento bem bacana na pele também. Então, esse, quando acabar, eu vou me obrigar a comprar outro. E se vocês gostam desse estilo de vídeo, assim, tipo, mostrando produtos que eu achei muito maravilhoso e que você pode ir lá e gastar o seu dinheiro sem medo, vocês comentam aqui que eu trago a parte 2. Porque tem muitos outros produtos ali que eu compraria de novo com toda certeza e que eu até já comprei. Só que eu trouxe os principais aqui primeiro. Tá, e continuando. Agora, os óleos, tá? Eu venho, primeiro de tudo, com o rímel. Então, assim, esse rímel aqui da Kiki é da Kiki. É KIC, que eu já fiz a resenha pra vocês também. Na verdade, é essa duplinha aqui, né? Rímel e delineador. O rímel deles eu não tinha testado ainda, máscara de cílios, mas eu testei e tô apaixonada, ó. Eu passei duas camadinhas. Olha o tamanho desses cílios que fica. Fica muito, muito maravilhoso. E ele seca muito bem. E ele é mega prova d'água. Ele não deixa aquele efeito panda, assim, não borra. Sabe aquela máscara de cílios que você vai lavar, você tem que dar uma friccionadinha, assim, de leve. Até ela começar a soltar. E ela começa a soltar, tipo, em pedacinhos. Ela não solta aquela tinta nojenta. Então, é isso. E eu lavo sempre no banho. Então, ele sai bem de boa no banho, tá? Então, se você precisar chorar ou alguma coisa, assim, ele é bem à prova d'água. E super em conta, gente. Eu já falei, ele dá pau em vários rímel importados que eu já usei. Então, assim, esse aqui tá no meu coração. Eu, com certeza, vou comprar mais. E esse aqui, delineador da Kiki, que, inclusive, eu já tenho mais dois lá de reserva, né? Porque ele é muito bom. Já falei várias vezes dele aqui pra vocês. Vocês já estão cansados de ver eu falar dele. Então, eu não vou falar mais tanto assim. Assiste os vídeos aí que você vai ver ele muitas vezes, tá? Batom é uma coisa que é bem difícil pra mim, porque eu não sou muito chegada em batom mate, que fica aquela, sabe, aquela coisa que fica grudando, assim? Ou aquela coisa que fica craquelando e soltando. Ou, então, agora que a gente tá se obrigando a usar máscara, né? Então, não dá pra usar batom cremoso, porque ele vai ficar grudando na máscara e vai ficar nojento. Então, tem que ser um batom mate. Só que tem que ser um batom mate bom. E o único que eu me adaptei, assim, até hoje, que eu amo mais que tudo. Esse aqui, acho que já é o terceiro ou quarto tubinho que eu tenho e já tá acabando. É o batom líquido super mate da Be Emotion, ó. É esse aqui. É o que eu tô usando, tá? Gente, ele é muito bonito. Eu sou doente por batom nude. Olha, ele é lindo. Eu sou doente nesse batom. Então, eu não consigo ficar sem ele. E se ele acaba, eu já tenho que comprar outro, porque ele realmente é maravilhoso. E eu não lembro o preço dele, mas acho que é uns 30, 30 e pouquinho. Mas ele é muito bom. Outra coisa, assim, que eu gosto muito de passar... Eu passei agora só pra ficar mais bonito aí no vídeo. Porque eu gosto muito de passar pra dormir esse lip oil aqui da Ruby Rose. Olha, ele tá na metade também. Eu uso bastante. Uso quase todo dia pra dormir. Esse também é o de melancia. Olha, ó. Tá? Ele é um gloss. É um gloss normal, ó. Só que ele é muito gostoso. Ele fica, tipo, bem densinho na boca, sabe? E você dorme, assim, ele hidrata muito, ó. Que é um gloss labial hidratante. Então, tudo que eu esperaria é que hidratasse, né, meu bem? Então, ele hidrata muito e fica muito gostoso. Você acorda, assim, se tá com a boca seca, você passa antes de dormir. Você acorda com a boca... Chiqueresma de gostosa. Fica super legal. Então, esse com certeza, assim que acabar, eu vou comprar outro. E tem outros sabores também. Eu tô doida pra comprar o de maçã verde. Que eu acho que eu vou gostar bastante. O último, porém, não menos importante, produtinho de hoje, que eu vou comprar novamente, assim que acabar, é essa coisa maravilhosa. Dessa cola da Hello Mini, tá? É uma colinha de cílios. Tá até cheio de cola aqui. Colinha de cílios, tá? Gente, ela é maravilhosa. A Hello Mini, eles têm... Eles são uma marca de cílios, né? Eles só brincam cílios. Eu até tenho alguns deles ali. Vem agora, vem pra esse avião aqui do lado. Tá. Tchau, logo. Né? Vai logo. Então, assim... Esse aqui, até me perdi o que eu tava falando. É a cola de cílios. Então, ela seca, assim, num tempo super legal. Acho que leva uns 20 segundos ali pra ele ficar num ponto bom quando você passa nos cílios, ó. O aplicador dela é molinho. Não é aquele aplicador duro, que eu detesto. Então, é um aplicador molinho ali, fácil de passar, tá? É uma colinha barata, porque a data ali é Paris, é muito boa. Mas, tipo assim, custa ali, seus 70, 80 reais, né? Essa colinha aqui, acho que não custa... Se custar 20, é muito. E ela é muito boa. Ela tá bem equiparada ali com a qualidade da outra. Eu gostei bastante. Eu acabei de lembrar que tem um produto ali sensacional, que, com certeza, dentre todos esse aqui, é o que eu mais vou comprar quando acabar. Mas, fica para o próximo vídeo, porque esse aqui, com certeza, já está muito longo, né? E chega de fazer vídeo longo. Eu vou deixar para o próximo vídeo aí com os outros produtinhos. Comenta aqui alguma sugestão aí que você queira me deixar. E, se você gostou, me ajuda a dar um like, tá? Que me fortalece aí e me incentiva a trazer mais conteúdos ainda pra vocês. E, é isso. Me segue lá no Instagram. Compartilha esse vídeo aí com quem você achar que deve. Tá? E, é isso. Lá no Instagram eu tô sempre postando make. E, vamos lá. Segue o baile. Então, beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.